E se aquela entorce de tornozelo não vem de uma situação traumática, uma batida, uma queda, mas simplesmente parece que aquela pessoa, ela torce sozinha, parece que aquela musculatura, aquele tendão, ele entrou numa fragilidade, entrou numa fraqueza que de repente desestabilizou aquela articulação e a pessoa tem um entorce de tornozelo sozinha, sem causa aparente? Você sabe por que isso vem? Meu nome é Ivan Bonaldo e eu sou idealizador das Leis Biológicas Experience 2018 e eu vou trazer aqui pra vocês uma nova visão sobre as lesões físicas. Muitas vezes os atletas acabam se lesionando sozinhos, às vezes sem um encontro com uma outra pessoa, simplesmente às vezes caindo ou pisando em falso e isso provocando uma lesão articular, ligamentar ou muscular. No caso do Neymar foi um pouco isso, quando ele estava num jogo do Paris Saint-Germain, ele acabou disputando uma bola com outro adversário, mas não teve um toque, simplesmente ele pisou em falso e isso fez com que ele tivesse um entorce de tornozelo. Mas por que isso pode acontecer? Aqui junto nas leis biológicas nós temos uma visão de que aquela musculatura, ela pode já estar fragilizada, porque o atleta não necessariamente é só físico-músculo, eles trabalham muito, muito músculo, muito físico, então aquela musculatura tem que estar eficaz. Mas por que ela não estava naquele momento? Porque eles não são só músculo, eles são mente também. Às vezes a nossa mente, o que nós pensamos, ele também altera o funcionamento dos nossos músculos e articulações. Mas, por exemplo, no caso da articulação do tornozelo, estar em uma situação de indecisão, será que eu jogo no Barcelona, será que eu jogo no Paris Saint-Germain, será que eu namoro, será que eu fico solteiro, será que eu vou para aqui, eu vou para lá, faço ou não faço, isso pode alterar a articulação. Por que? O tornozelo, ele é o responsável pelas nossas direções. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou, fico, faço isso, eu faço aquilo. Mas se a pessoa está em uma indecisão, ou está frustrada por uma escolha que ela tomou, essa articulação, ela pode entrar em frustração, em alteração. E isso deixa com que aquela musculatura, que era responsável para estabilizar aquele tornozelo, não esteja eficaz o suficiente para que ele entre realmente numa estabilidade e não desencadeie aquela lesão. Ou, por exemplo, no caso do Neymar, se ele não tivesse tomado aquela decisão, se ele não tivesse ido pegar aquela bola naquele Mundial do outro ano, quatro anos atrás, será que ele poderia ter jogado, será que ele poderia ter sido mais eficaz naquela partida do 7x1, será que poderia ter mudado alguma coisa? Então, essa sensação dele, talvez, de não ter podido tomar uma direção, ele não ter podido ser diferente a situação naquele Mundial, pode ter feito, quando ele foi convocado agora para o próximo Mundial, que ele possa ter entrado nessa frustração de novo. E se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, essa fragilidade no tornozelo pode deixar, então, essa propensão, e pode, sim, desencadear um sintoma, que é essa fragilidade, e no jogo de um atleta profissional, ele está mais propenso a, então, estar realmente forçando aquela articulação, e desencadear uma entorce sozinho, sem precisar de um outro adversário, tocando nele, batendo nele, ou tirando ele de ixo, para que aquele entorce aconteça forçado. E por isso, que muitos atletas acabam tendo esses entorces de tornozelo, porque eles estão passando por uma situação de vida, numa indecisão. Será que isso pode ter causado essa alteração para o Denimar? Fique aí o pensamento para vocês. Um grande abraço. Tchau!